Na moral meus queridos, o super cervo é a tropa mais top que eles lançaram até agora Insanidade brutal, muito da hora, recomendo demais você utilizar Vale a pena demais você ativar aí e utilizar, cara tá super apelão Tô usando e tô mitando demais, eu tô usando essa variação aqui com 12 balões e 20 super cervos E 11 feitiços de mocego E não tô utilizando tropa do castelo não, tô usando só essa variação aqui e tô passando o carro Pode utilizar aí que você vai gostar demais E se você gostar do vídeo não esquece de deixar o likezão aí, seu likezão é super importante Inscreva-se no canal se você não for inscrito e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos Vou mostrar aqui como que eu tô utilizando Recomendo demais, pode usar que você vai imitar Show demais, a melhor super tropa disparado, na minha humilde opinião Bora começar com esse aqui ó Cara, tá muito insano Olha que show que tá esse super cervo Aqui ó, já fui dando uma funilada aqui ó Porque eu vou entrar com o rei e a rainha pra eu pegar esse incinador Porque ele tá ativo E vou entrar com a barraca nessa lateral aqui ó Pra eu pegar a campeã inimiga e já dar o direcionamento ó Cara, tá muito show Pra farmar, olha aí, um milhão de recursos E mesmo que a vila já foi atacada aqui ó Mas ela tá tudo ativo ó As defesas, a águia tá ativada ó Olha, olha, olha o bonde Nossa, ó Pra ser sincero, eu achei a melhor tropa A melhor super tropa que eles lançaram até agora Pra farmar é show demais Tá delicinha cara, olha aí Entra com os moncegos em linha Usa o poder do guardião no centro aqui ó Cara, e sai moendo tudo Aqui ó, o moncego vai ser ripado Mas é só pra dar uma tancada Ó E eu vou utilizar em guerra Eu acho que em guerra vai dar bom também É porque eu tô usando aqui no farm Porque eu tava com o gigante, super gigante ativado E terminou hoje Aí eu ativei o servo Aí a guerra não começou ainda Mas eu vou utilizar em guerra Vou utilizar pra farmar, cara Tá, nossa, tá show demais Tá muito da hora Olha aí Passou o carro Nossa, essa super tropa tá insana demais Pode utilizar aí, velho Você vai imitar, vai farmar no 12 E economiza demais, olha aí Olha o guardião com a vida todinha ainda Olha que insano Insanidade pura Cara, show demais Bora ver outra ali Nesse aqui ó, eu já utilizei diferente Eu usei a rainha aqui pra pegar essas torres do mago E dar o direcionamento, né? Pra jogar o super servo pro centro Vou usar o rei e a barraca aqui, ó Pra pegar a rainha inimiga e os heróis Pra não ficar prendendo os super servos E aqui ó, eu vou utilizar os moncegos aqui, ó Porque não tem torre do mago E essa daí tá a alvo única Eu vou entrar com o seitiço e o moncego aqui, ó Os 10 seitiços E vou entrar com o bonde aqui, ó E chegando no centro de vila Eu uso o poder do guardião Pra blindar, né? Pra proteger do centro de vila E vai passar o carro E olha o tanto de recursos Olha Olha que insano Nossa, esse servo tá problema demais Se eles não nerfar ele Tá sem lógica Ó, usei o poder do guardião aqui, ó Ó, já vai pegar o centro de vila E aqui depois eu vou entrar com a campinha Ó, já dropeu os moncegos aqui, ó Porque não tinha nada que matava os moncegos aqui, ó E já pegava a águia rápido, ó Porque a estilaria águia tava ativada Ó, eu entrei com a campinha aqui Pra pegar essa defesa Olha Nossa, cara Eu gostei demais desse super servo Ó, os moncegos não morreram Agora eu posso congelar aqui, ó Pra proteger eles O disseminador tá Tá distraído, ó Congelei a torre do mago, ó E já era, ó Ó, a campinha pegou a TI Vai pegar o disseminador agora, ó Olha aí, olha que insanidade Pronto, cara Ripou o layout, ó Os moncegos pegou todas as defesas aqui, ó Não tinha todo o mago protegendo E deixando o TI alvo único Pode utilizar aí, ó Que você vai farmar demais E eu vou trazer também na Nigerra, cara E Nigerra também, isso aqui vai Vai dar bom também Com certeza Porque tá apelão demais É louco Ó, a campinha viva Guardião com a vida cheia E um monte de super servo, olha aí Caramba Que show Eu chonei nesse super servo Passou o carro ali, hein Cara do céu Show demais Olha esse outro aqui Olha o tanto de recurso 700 mil É... Esse aqui, ó Você... Se você já tá com herói full Mesmo, acho que mesmo se não tiver com herói full Dá pra economizar no Elixir Porque nem recurso, cara O... O bônus é tudo... Tudo lucro Porque gasta muito pouco Recurso, né Elixir pra fazer as tropas E Elixir negro também fica até razoável, né Muito caro Fica na faixa de 2 mil e pouco de Elixir Eu acho que compensa ativar aí, ó Você farmar 8 dias Farmando 8 dias aí, ó Você recupera os... Os que você gastar Os 2 mil que você... Os 60 mil, né Que você gastou pra ativar ele Com 2 dias, cara Ou um dia Se você farmar muito Você já... Já recupera o que você gastou E o restante dos dias Vai ser lucro E... Ouro e Elixir Você não vai gastar praticamente nada Vai ser tudo lucro Então compensa demais pra farmar, ó Principalmente pra farmar Eu não testei em guerra Mas pra farmar Não tem nada melhor, não Cara Show demais Economiza demais Você vai deixar sua vida Fui, ó Rapidão Ativando a... O super servo Vai... Vai deixar a fumata aí, ó Rapidaço Olha... Olha esse outro aqui, ó 800 mil E 7 mil de negro O esqueminha, ó É... Sempre... É... Você dá um direcionamento É... É... Estilo... Esse ataque com dragão Que a gente faz Quanto mais estreito ficar Pra eles entrarem Melhor Pra eles ficarem mais juntos, né Pra eles não espalharem muito Quanto mais juntos eles entrarem Mais forte fica Aí, ó Sempre é bom Quando você for utilizar Dar um... Dar um direcionamento, ó Ó... Usei o rei e a rainha aqui, ó Tá vendo? Já fica direcionado, ó Eu uso a barraca e a campinha aqui, ó Pra pegar aqui Eu só fico esse corredor Que ele já fica compactado Porque é só 20 20 super servo E eles entrando Quanto mais juntos Melhor é, ó Ó... Já entra moendo tudo Ó... E entra... Solta em linha assim, ó Usa o feitice moncego Usa o poder do guardião Pra brindar aqui Os moncegos e o super servo E já era, ó É muito forte, cara Pra farmar A show de bola Eu vou deixar minha vila Fumato rapidão Principalmente os muros, né Os muros que é canseira, cara Mas... Porque eu comprei o passe E agora com o passe E farmando com o super servo Vai ser rapidão Eu deixar A CV3 fumata aí, ó Show demais Tá louco Gostei demais a conta Olha esse outro farm 1 milhão e 300 de ouro 1 milhão e 200 de elixir E 10 mil de elixir negro Pode usar, cara Cara, se você não utilizar Essa estratégia aqui, ó Você tá moscando feio Pode ativar Pode ativar E eu recomendo Pode... Não é difícil de usar não, cara Dá um direcionamentinho, ó Solta o bonde E entra com o moncego Atrás E usa o poder do gordião Chegando no centro Pra blindar os moncegos E o super servo Cara, você aí vai farmar demais E eu recomendo Eu recomendo demais Você utilizar aí, ó Principalmente pra farmar Pra farmar tá... Tá delicinha Não esquece de deixar seu like aí Seu like é super importante Pro crescimento do canal Inscreva no canal E você não for inscrito Ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos Compartilha com seus colegas aí, ó Pra eles... Ver aí o quanto tá forte Esse... Esse super servo aí, ó Pra eles farmar aí E deixar as vilas deles rápido, cara Com essa estratégia aqui, ó Com super servo Vocês vão deixar a vila de vocês aí, ó Fumato rapidão Então é isso aí Falou, tamo junto É nóis Tchau